Música Olá, tudo bem? Está no ar o Alba Informa com as notícias do Legislativo baiano. Na manhã de ontem, a Alba realizou uma sessão especial para homenagear o ex-deputado estadual Paulo Braga, com a comenda 2 de julho. Nossa equipe de reportagem acompanhou. Confira. Políticos, amigos e familiares do homenageado vieram a Alba prestigiar o ex-deputado estadual Paulo Braga. Ele que nasceu em Antônio Gonçalves, deixou sua marca na história da cidade de Senhor do Bonfim. O deputado Bobô foi o proponente da sessão especial. É uma comenda absolutamente justa para um cidadão baiano, que tem serviço prestado a Bahia e em especial a nossa região, ali do território do Piemonte e Norte do Itapicuru, e mais em especial ainda em Senhor do Bonfim. Então, esse conjunto de ações ao longo da vida de Paulo fez com que a gente se motivasse no sentido de colocar à disposição dos deputados a votação, a decisão do plenário para essa honraria que eu acho que é justíssima. É que eu quero agradecer a todos os deputados que votaram, ou sim, reconhecendo o trabalho, além de ter sido também deputado da casa. Portanto, tem essa relação construída também aqui na casa, na Assembleia Legislativa da Bahia. Na Bahia, Paulo Braga é reconhecido pela atenção especial que sempre dedicou às necessidades do povo. Essa foi a principal motivação para conceder ao ex-político a maior honraria da casa, a comenda, 2 de julho. Eu me sinto muito feliz. Agradecer, primeiramente, a Deus, que está vivo e está recebendo essa homenagem. Também quero agradecer ao deputado Bobô, ele que pediu essa homenagem aqui para mim, e a todos os deputados que votaram favorável. É um trabalho que eu fiz aqui como deputado e também pela nossa cidade, Senhor do Bonfim, e pela nossa região. Então, eu tenho prestado vários serviços lá. Então, essa homenagem eu estou sendo homenageado pelo serviço prestado a Senhor do Bonfim e a região. Quem também esteve na homenagem foi o presidente da ALBA, deputado Nelson Leal. Ele enalteceu o esforço de Paulo pelo município de Senhor do Bonfim. Uma homenagem mais do que justa à região, mas, sobretudo, a Paulo Braga, que é uma pessoa extremamente generosa. Nós estivemos há pouco tempo em Senhor do Bonfim e o terreno onde hoje foi construída a policlínica pelo governo do estado foi a doação dele. Assim como o ginásio de esporte, assim como campos de universidades. Enfim, é um homem generoso que procura retribuir a sociedade, a cidade, o patrimônio que construiu, procurando fazer sempre o bem. E acho que o deputado Bobo foi muito feliz em fazer esta justíssima homenagem. E eu estou muito satisfeito em poder participar, dar o abraço, o abraço de todos os deputados estaduais aqui do nosso estado. A comenda foi entregue ao ex-deputado por familiares dele. Para a família, Paulo é um vencedor, que ele saiu do nada, praticamente, e cresceu sozinho, lutou. Ele é como se fosse um pai para os irmãos, para mim também como sobrinha. E é um vencedor. Uma frase, uma mensagem que você deixaria para o seu tio? Que ele continue assim, sempre voltado para a família, para a cidade dele, que ele está indo muito bem. E também nesta segunda-feira, a Alba concedeu esta, que é a mais importante condecoração da Assembleia Legislativa da Bahia, a desembargadora Lisbete Maria Teixeira. A solenidade proposta pela deputada Ivana Bastos aconteceu novamente no plenário da casa. Veja. Muitas autoridades prestigiaram a homenageada, principalmente da área jurídica. Desembargadores, juízes, promotores, advogados. Familiares e colegas de profissão também fizeram questão de reforçar o que consideram justo reconhecimento. Esta homenagem de hoje é justa pela trajetória jurídica a que a homenageada trilhou desde o interior do Estado e até agora no Tribunal de Justiça da Bahia, praticando um direito retilíneo e dando a cada um o que é seu. A desembargadora Lisbete se destacou dentro do Poder Judiciário, pelo trabalho que ela desempenha. É minha amiga pessoal de muitos anos, conheço de perto o trabalho dela, o empenho, a dedicação com que ela se doa ao Poder Judiciário. E, por fim, esse trabalho que ela fez agora na Corredoria Geral de Justiça, que foi muito importante, implantou os cartórios extrajudiciais, foi uma das principais atividades dela. Na sessão, a deputada Ivana Bastos falou do orgulho em ser a autora da homenagem a uma mulher que é referência de profissionalismo na área jurídica. Nós votamos essa proposição no mês de novembro de 2019. Estamos entregando essa comenda hoje, em março. Por coincidência, é o mês internacional da mulher, onde mulheres se destacam, onde mulheres de valores, como a doutora Lisbeth, precisa ser homenageada, precisa ser reconhecida. O seu trabalho, a frente da justiça, tem sido um trabalho muito positivo, um trabalho que tem engrandecido a Bahia, engrandecido a classe feminina. E eu fico, assim, muito orgulhosa em apresentar essa comenda e dar essa contribuição para que a Bahia, para que o Brasil conheça essa mulher de fibra, essa mulher que tanto faz. A desembargadora Lisbeth Maria Teixeira Almeida César Santos é natural de senhor do Bonfim, mas mora em Salvador há 40 anos. A magistrada foi corregedora-geral da justiça do Estado da Bahia nos últimos dois anos. Bom, eu me sinto muito feliz, muito honrada com esta comenda, que é a maior distinção do Estado da Bahia. E recebi pela bondade da deputada Ivana Bastos, que viu meu trabalho e me presenteou com essa medalha, que é muita honra para uma pessoa que veio do interior. Eu sou de senhor do Bonfim, Bahia, e hoje tenho certeza que meu pai e minha mãe estão muito felizes onde eles se encontram, eu recebi essa honraria. Acredito que tenha sido pelos meus 32 anos de magistratura, de judicatura séria, com propósitos, focada realmente em fazer justiça. Para o presidente da ALBA, deputado Nelson Leal, realizar a cerimônia praticamente no Dia da Mulher é uma forma de homenagear todas as outras mulheres. Muito feliz em nós estarmos homenageando essa desembargadora competente, muito séria, muito dedicada, com uma técnica extraordinária. Então, nós hoje que estamos no dia 9 de março, aproveitamos também a homenagem à desembargadora Lisbeth III para homenagear todas as magistradas da Bahia e do Brasil. Eu torço para que as mulheres cada vez ocupem mais cargos, avançam cada vez mais, que esse preconceito contra as mulheres, ele diminua cada vez mais, que não exista mais feminicídio. Enfim, nós estamos aproveitando também essa homenagem à desembargadora Lisbeth para estar também homenageando todas as mulheres que tanto lutam, que tanto batalham e que ajudam a alegrar e muito as nossas vidas. E o Dia Internacional da Mulher foi comemorado aqui na Alba, na tarde de ontem. O presidente da Casa, deputado Nelson Leal, reuniu as funcionárias da Assembleia para uma confraternização com o tema Hashtag Ela Faz Acontecer. Veja como foi. Música romântica, muitas delícias, grandes sorrisos e um carinho especial. Esse foi o clima da confraternização em homenagem ao Dia das Mulheres aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. A Hashtag Elas Fazem Acontecer ganhou as redes sociais, as servidoras aceitaram o convite. Elas que fazem acontecer, não só nos lares, nas famílias, mas para todas as outras atribuições que elas assumem e dão conta. Você faz acontecer? Faço sim. Trabalhando, estudando, sendo dona de casa, sendo mulher, sendo amiga, conselheira. Fazer acontecer, para mim, é você mostrar na sociedade o seu papel. O papel da mulher guerreira, o papel da mulher que luta, o papel da mulher que é mãe, mulher, esposa, que tem que ser mulher maravilha, que tem que ser a mãe, a que resolve tudo, a médica, a psicóloga. Fazer acontecer é mostrar que a gente está aqui para fazer o nosso papel e para cumprir nossa missão. Um encontro que valoriza as mulheres que fazem acontecer no Legislativo baiano. E mais do que isso, aproxima as servidoras e cria laços que vão além do trabalho. O bom é que aqui, além do ambiente de trabalho, a gente estende um pouco as amizades, né? São amigas também fora daqui da Assembleia? Sim, sim. Aqui é minha amiga, meu colega, sala de trabalho. E tudo é isso mesmo. Temos que nos unir, sempre. A deputada Olívia Santana, presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, veio prestigiar o evento e deixar o seu recado. O nosso trabalho, o trabalho dos 63 deputados e deputadas, depende muito do trabalho também de uma equipe de mulheres assessoras que dão toda uma retaguarda para o desenvolvimento do nosso trabalho no Legislativo da Bahia. Portanto, nada mais justo do que fazer esse encontro, deixando uma mensagem positiva, afirmativa, para todas essas mulheres, a Assembleia marcando esse Março Mulheres, abraçando as suas servidoras, escutando, compraternizando e compreendendo que nós precisamos fazer muito mais nessa casa para contribuirmos para que um dia mulheres e homens sejam tratadas e tratadas como iguais. O presidente da ALBA, deputado Nelson Leal, é pai de três mulheres e conhece bem a importância dessa presença feminina no dia a dia e preza mesmo pela igualdade de direitos. Eu acho que nós vivemos num mundo onde as mulheres são muito discriminadas e hoje, tendo a mesma qualificação, o mesmo preparo e o mesmo currículo, a mulher recebe ainda muito menos que os homens. Eu acho que nós precisamos fazer com que o dia 8 de março, ele seja multiplicado. Nós precisamos evoluir, nós precisamos diminuir essa discriminação. E eu tenho certeza absoluta que a nossa geração, ela vai, no futuro próximo, ver um mundo mais igualitário, ver um mundo onde as mulheres sejam tão valorizadas quanto os homens. Tem que ter igualdade, a coisa mais bela do mundo é justamente a igualdade. Então, hoje nós estamos homenageando, mas, sobretudo, também estamos dando o nosso grito de que precisa, sim, valorizar cada vez mais as mulheres baianas e as mulheres brasileiras. Danda Leal, esposa do presidente Nelson Leal e presidente da Assembleia de Carinho, falou da felicidade de fazer parte do evento e deixou um abraço para todas as servidoras. Eu recebi, em nome de todas nós, mulheres que fazemos acontecer. Eu acho importante essa integração e essa valorização da mulher, que hoje está em todos os cantos, trabalhando, contribuindo para que a sociedade melhore. Estou feliz e quero dar um abraço e um beijo em cada uma delas que estão aqui. E você também. Um grande beijo. Siga a nossa programação e fique sempre bem informado. Lembrando que você pode rever as matérias e acompanhar todo o nosso conteúdo nas redes sociais e também no site al.ba.gov.br. A gente se vê a qualquer hora em nossa programação. Tchau, tchau.